Hoje eu vou apresentar 7 ideias de TCCs fora de série para você que está em um curso relacionado à computação. Será que você vai encarar o desafio? Eu preciso começar te dizendo que TCC não é projetinho, ao menos não na minha visão. Então se você está esperando aí uma calculadora ou uma lista de tarefas simples, como a gente encontra em tutoriais pela internet, você vai se decepcionar. O TCC, ou trabalho de conclusão de curso, como o próprio nome sugere, é apresentado ao final de um curso, geralmente um curso de longa educação, como uma graduação. E é uma excelente oportunidade de você sintetizar aquilo que você aprendeu ao longo daqueles anos e também mostrar o seu desenvolvimento profissional e continuar se desenvolvendo a partir dessa experiência. Infelizmente, acho que muita gente não enxerga o TCC como uma oportunidade e acaba vendo o trabalho apenas como um requisito para se formar e depois ele vai se tornando um obstáculo, porque a pessoa faz alguma coisa que ela não está muito interessada em fazer e vai deixando de lado e tal, e tem que entregar para poder se formar. Então, eu convido você a pensar sobre algo que você realmente gostaria de fazer genuinamente e perceber que essa é uma oportunidade de você desenvolver diversas habilidades, tanto técnicas como não técnicas, as famigilhadas ali, soft skills, enquanto você vai desenvolver um trabalho como esse. Lá no Instituto Militar de Engenharia, onde eu fiz a minha graduação, a gente chama de PFC, na verdade, Projeto Final de Curso. E a gente trabalha em duplas ou trios e a gente, de fato, faz um projeto ali relacionado àquela especialidade de engenharia que a gente está se formando, né? Então, eu fiz engenharia de computação, a gente faz um projeto de software e a gente consegue fazer toda a documentação ali de casos de uso, né? Motivação para aquele software existir. E a gente coloca também como que foi o desenvolvimento, a metodologia, essas coisas, tudo isso documentado ali na monografia e temos, de fato, o software, né? Então, por exemplo, o meu PFC foi um framework para criar aplicações com imagens interativas no sistema iOS. E a gente fez uma aplicação de demonstração que rodava no iPad utilizando imagens panorâmicas 360 graus, né? A gente conseguia visualizar elas usando os sensores do dispositivo e a gente conseguia criar também uma experiência de realidade aumentada com algumas interações, né? Interatividades adicionadas previamente naquele ambiente. No PFC da Kiz, ela fez um aplicativo para o Android capaz de sugerir rotas para turistas que passem por outros pontos turísticos. Então, muitas vezes, o turista conhece apenas alguns pontos, né? Que são muito relevantes e famosos da cidade, mas ele poderia estar disposto a fazer uma determinada rota passando por aqueles pontos que são de interesse dele, né? Mas conhecendo também outras coisas que estão próximas ali, né? E o TCC da minha irmã, que se formou em estatística, foi uma análise de grandes volumes de dados públicos, no caso do programa Bolsa Família. E essa análise foi tão destacada que lhe rendeu uma publicação em uma revista científica no ano seguinte. Olha aí, TCC é oportunidade. Mas essas foram algumas ideias que nós já utilizamos, apenas para você ter uma noção do que esperar de um TCC. Agora eu vou te dar sete ideias originais que você pode utilizar diretamente como um TCC, ou adaptá-las, ou ainda usá-las como inspiração para algum outro trabalho que você queira fazer. Pegando o bonde dos trabalhos que eu e a Kisa fizemos, a primeira ideia é muito boa para quem gosta de aplicativos móveis. A ideia é fazer um aplicativo de realidade aumentada para registrar marcações em livros físicos. Então, tem muita gente que não gosta de marcar livro, né? De rabiscar o livro mesmo, e às vezes você também não pode, né? Então, por exemplo, esse livro que eu peguei aqui, eu peguei na biblioteca do IMPA, e eu não posso rabiscar, né? Porque é um livro da biblioteca. Mas eu gostaria de fazer algumas marcações de trechos interessantes, né? De coisas que eu gostaria de revisitar, de ideias que eu gostaria de pensar depois, com mais tempo, esse tipo de coisa, né? E seria muito legal se eu pudesse apontar a câmera do meu celular para o livro e fazer as marcações, né? Sobre aquelas letrinhas, tal como se fosse um Kindle, né? Então eu vejo aqui, através da câmera, aquelas letras, roda ali um software, né? Uma solução de OCR, né? De Reconhecimento Óptico de Caracteres, consegue identificar, de fato, o que é o texto, né? Que está ali naquele livro, e eu consigo fazer as marcações aqui com alguns gestos, com algumas coisas bem intuitivas, né? Então, esse trabalho pode parecer bem complicado à primeira vista, né? E talvez ele tenha algumas complicações aí no meio, dependendo de qual seja o seu nível de conhecimento técnico, mas uma abordagem que eu te sugiro, né? Para você conseguir ir fazendo isso e também se formar, né? É você começar pelo mais básico, né? Então você começa fazendo um aplicativo que você vai registrar essas coisas manualmente mesmo, né? Então ali você já vai fazer toda a infraestrutura em termos de interface de usuário, em termos de banco de dados, né? O que vai ficar armazenado, quais são as entradas que você vai colocar ali, né? A página, o nome do livro, edição, de repente, qual o trecho que a pessoa quer registrar, enfim. Seria um pouco chato de usar, né? Porque você tem que colocar as coisas manualmente, talvez o trecho seja um pouco longo, mas isso já te dá uma base para você prosseguir depois para a próxima fase do aplicativo, em que você poderia tirar uma foto, uma foto mesmo estática, e aí processar aquela foto com o OCR e poder permitir a pessoa selecionar o trecho que ela quer, né? Então essa seria uma fase intermediária e aí por fim você chegaria nessa fase de computação em tempo real, né? Que você poderia fazer essa coisa de realidade aumentada. Então sem tirar a foto explicitamente, você poderia permitir que o usuário olhasse pela câmera do celular e conseguisse fazer a marcação ali flutuando, né? Sobre o livro. Então eu acho que essa seria uma ideia de TCC bem legal. A segunda ideia de TCC seria uma análise dos dados abertos da Câmara dos Deputados Federais. Então aqui nesse site você encontra os dados abertos da Câmara e você pode ver aqui embaixo quais são as coleções disponíveis, né? E se você clicar aqui na área de dados disponíveis, ele vai te mostrar que existe inclusive uma API REST para você acessar esses dados. Então tem dados acerca dos deputados, dos eventos, frentes parlamentares, legislaturas, partidos, proposições, muitas coisas, tá? Então uma coisa que eu vou te sugerir aqui, né? É você fazer uma análise acerca das proposições legislativas. Então você pode olhar elas por tema, por exemplo. E aqui tem, ó, proposições, barra D, barra temas. E você pode pegar ali dentro de um certo recorte histórico, aí fica a cargo de você determinar se você quer olhar uma legislatura só ou sei lá, 20 anos, uma coisa assim. Mas você olhar quais são os temas, né? E como esses temas vão sendo propostos ao longo do tempo, né? Então você poderia fazer essa análise temporal dos temas e verificar se elas têm alguma relação com o que está sendo debatido na sociedade, né? Então, de repente, você poderia pegar alguns marcos importantes, como por exemplo a pandemia, algumas outras notícias de repercussão nacional, assim, que as pessoas comentaram muito, e verificar se no entorno daquele período houve um aumento, né? De proposições legislativas relativas àquele tema, se há alguma concentração, de repente, de temas em relação a alguns partidos políticos, né? Então você consegue verificar tudo isso a partir dos dados que estão aqui, né? E é interessante que tem muita informação mesmo, né? Você pode olhar até mesmo votações e, por exemplo, ver se tem algum viés em termos de alguns temas que sempre passam ou que passam com maior probabilidade do que outros e tal, como é que essas coisas funcionam. Como eu falei, TCC é uma oportunidade, né? De você continuar aprendendo e se desenvolvendo. Então, num trabalho como esse, por exemplo, você iria entender mais como funciona o nosso sistema legislativo, né? Você pode entender, por exemplo, sobre comissões, né? Que as comissões também fazem proposições de projetos de lei, não são só os deputados. Você vai entender como elas fazem avaliações, né? Em termos de votação, projetos que são votados diretamente nas comissões, projetos que vão para o plenário, como é que acontece isso, enfim. Você vai ter que aprender diversas nuances ali do nosso sistema político para conseguir interpretar corretamente esses dados. A terceira ideia que eu vou te propor é treinar um agente inteligente utilizando aprendizado por reforço profundo. Então, essa é uma técnica de aprendizado de máquina que não é trivial, né? Deep Reinforcement Learning, em inglês, se você quiser pesquisar mais, mas que eu acho que já existe uma estrutura atualmente que te permite aprender ali dentro de um tempo razoável como um ano bastante coisa, tá? Então, atualmente existem formas de você treinar agentes inteligentes dentro de engines de games como a Unity, por exemplo. Então, você pode baixar gratuitamente a Unity para os seus estudos, né? A Unity é um engine que te permite colocar ali recursos tridimensionais em fazer um jogo completo, né? Mas, no caso, você iria apenas criar um determinado cenário e colocar algum agente ali para fazer determinada ação, tá? Então, uma sugestão que eu te dou é você fazer um jogo 2D, tipo o jogo da cobrinha, né? Aquele Snake. E você treinar a cobrinha ali para jogar o jogo sem morrer. Então, você já deve ter visto alguns vídeos aí na internet de pessoas que fazem treinamentos, coisas de IA dentro de jogos como Mario, Pac-Man, essas coisas, né? Você faria uma coisa semelhante ali e você poderia, aos poucos, inserir alguns desafios a mais, né? Então, se você conseguisse terminar essa parte de fazer a Snake jogar sozinha, né? Num espaço vazio, né? Você poderia inserir ali algumas coisas estáticas, né? De repente, alguns obstáculos no meio daquele cenário e treinar ela e ver se ela continua se comportando adequadamente. E você poderia incluir também obstáculos dinâmicos, né? Alguns outros personagens que, por exemplo, poderiam ser inimigos que fazem uma rota fixa, né? Específica e que a Snake ali e a cobrinha teriam que desviar também, tá? Então, você pode ir incrementando o desafio tanto quanto você queira, tanto quanto você consiga ir aprendendo, né? A quarta ideia é para você que quer fazer um framework assim como eu fiz no meu PFC. E a ideia é você querer fazer um framework para criar posts educativos em redes sociais. Então, eu vejo dois caminhos interessantes aqui. O primeiro deles seria você utilizar a biblioteca Manin para gerar animações matemáticas. Então, a Manin foi criada lá pelo fundador do Tribune One Brown, que é um canal que é muito acessado mundialmente, né? Para explicar coisas de matemática. Se você não conhece, eu recomendo que você dê uma olhadinha lá que você vai ver o estilo daquelas animações, né? Porque elas são bem interessantes, assim, e o tipo de vídeo que ele faz, né? Então, essa biblioteca está disponível abertamente, né? É open source, está lá no GitHub, tem vários contribuidores. E você, por exemplo, poderia ser um dos contribuidores também, né? A ideia seria você especializar a Manin para você poder fazer posts ali, seja tipo story ou tipo, de repente, coisa do feed do Instagram, né? Para pessoas que quisessem gerar conteúdo educativo sobre matemática nessas redes, né? E aí você poderia pensar em uma coisa bem específica, assim, de repente, nichar para alguma sub-área da matemática, sei lá, trabalhar a parte de probabilidade estatística. E pensar em como você poderia utilizar aquela biblioteca para formatar, né? Os posts. Então, o teu framework não precisa ser muito extenso, né? Basta que ele tenha uma metodologia de trabalho ali, já que ele seria uma camada em cima de um outro framework, ele tivesse uma metodologia de trabalho que permitisse simplificar, né? O trabalho específico de gerar posts educativos para as redes sociais. O segundo caminho dentro desse projeto seria fazer a coisa mais do zero mesmo, né? E aí, nesse caso, eu recomendaria você pensar em como que você poderia fazer posts que tivessem só texto no primeiro momento. E aí você poderia, por exemplo, permitir que a pessoa escrevesse o post em Markdown e você faria um parsing daquele Markdown, né? Interpretaria ele de alguma forma que ficasse elegante ali como um post, né? Então, você poderia ter um tamanho de fonte dinâmico, você poderia permitir que a pessoa fizesse aquelas marcações que mudasse de cor, de repente, né? Para dar ênfase em algumas coisas. Enfim, eu acho que se você trabalhasse bem essa parte de texto inicialmente seria legal e se você acha aí que o desafio está muito pequeno, né? Que você tem tempo, você poderia pensar em inserir alguma coisa de Machine Learning aí também, né? Por exemplo, esboçar um sistema de recomendações que permitisse ilustrar aquele post baseado no texto que a pessoa está escrevendo. Pegando esse exemplo de texto, o quinto projeto que eu vou te sugerir é um jogo baseado em texto que você poderia jogar dentro do Telegram. E aqui eu também vejo dois caminhos interessantes. Um deles é ser um jogo mais direto, tipo esse contexto. Então, eu até pego aqui a sugestão do Sombra, né? Que, inclusive, é nosso amigo lá do IME, que deixou um comentário aqui em um dos vídeos do canal sugerindo que a gente fizesse uma análise desse jogo com o texto, de se ele utiliza um Word2Vec, uma coisa assim, bem clássica de Machine Learning, né? Para a área de processamento de linguagem natural. E eu acho que você poderia aproveitar essa ideia para fazer um TCC, né? Então, pegar algum tipo de técnica de embedding, né? De criar uma representação de textos na forma de vetores, né? De um espaço vetorial. E você pensar em uma dinâmica de jogo, que pode ser a própria dinâmica do contexto, né? Que leva isso em consideração. Então, você vai ter uma coisa do tipo, rei, aí se você subtrai homem e soma mulher, se transforma em rainha, né? Então, você tem operações matemáticas em um espaço de texto que fazem sentido semântico para a gente, né? Que domina a língua portuguesa. Então, um caminho interessante, eu acho que seria explorar isso aí e fazer esse joguinho lá no Telegram. Já o segundo caminho dentro dessa ideia seria você fazer um jogo baseado em história. Então, o teu bot no Telegram contaria uma história para a pessoa e, por meio de seleção de algumas opções, né? Ela iria interagir com o bot e ir bifurcando ali na história, né? Então, você teria um trabalho aí de fazer o bot, de pensar numa história que fizesse sentido, né? Em algumas opções e tal. Então, você poderia começar por aí, né? Ter essa versão inicial. Depois dessa base em texto, você poderia pensar em como que o bot poderia ilustrar a história, né? Ilustrar aquela mensagem que ele está enviando. Inclusive, para cada pessoa poderia ser uma ilustração ligeiramente diferente, né? Então, você poderia, por exemplo, usar alguma técnica de NLP para identificar qual que é o tópico principal daquela mensagem que o bot está enviando e depois você fazer uma busca lá no Google Imagens sobre esse tópico, né? E aí, você filtra ali de alguma forma, usa, né? Cria alguma ilustrita, sei lá, vou descartar aqui as primeiras imagens, vou pegar a quinta imagem sempre, alguma coisa desse tipo e aí você traz aquela imagem via uma API e exibe ali junto da mensagenzinha do bot, né? Então, você teria uma história ilustrada e a pessoa poderia jogar selecionando opções dentro do seu jogo. A sexta ideia de TCC é para quem gosta de visão computacional. A ideia é você treinar um reconhecedor de objetos utilizando dados sintéticos. Esse é um tema que está na fronteira do conhecimento, no estado da arte, como a gente chama. Inclusive, tem vídeo aqui no canal, na série Diário de Pesquisa, em que eu falo sobre ele. Porque eu fiz uma série de três seminários lá no IMPA falando sobre Machine Learning com dados sintéticos. Então, você já tem aí um bom ponto de partida. Mas, além dessa parte teórica, também existem vários recursos que podem te ajudar com a parte prática. Então, nesse seminário mesmo, eu abordei que a Unity tem investido bastante nessa parte. Inclusive, tem já um projeto que você pode baixar prontinho que tem alguns objetos sintéticos ali, né? Objetos do dia a dia, assim, como caixa de leite, esse tipo de coisa, que estão modelados e que você pode executar e ver como que seria a captura dos dados, né? A captura de diversas imagens para você poder montar um banco de dados sintéticos e depois treinar o modelo em cima disso, né? E, além da Unity, também tem a galera do Blender, né? Que é um software livre, né? Que fizeram um plugin chamado Blender Proc, né? Que também te permite definir parâmetros para gerar dados de diversas formas, né? Para você fazer esse treinamento com dados sintéticos depois, tá? Então, a Unity ou a Blender vão te ajudar com a parte do dado em si, né? E aí seria interessante até você montar o seu próprio conjunto de dados, seja com algum tipo de objeto simples de modelar ou mesmo você comprando ali, né? Alguns assets, às vezes você encontra na internet de graça, algumas coisas, mas coisas que se relacionem com o seu dia a dia, né? Que você possa depois treinar esse reconhecedor de objetos utilizando os dados sintéticos, mas aplicar ele na vida real, né? Inclusive dar esse exemplo de, olha, tá funcionando aqui no meu objeto real. E essa também seria uma excelente oportunidade de você colocar um modelo de aprendizado de máquina em produção, né? Então, você poderia colocar o teu modelo treinado na forma de um microserviço que, de repente, recebe uma imagem e retorna ali, né? Dados relativos à posição dos objetos, enfim. Alguma coisa que te permita depois rastrear isso e fazer um desenho em uma interface de usuário, que pode ser num aplicativo, pode ser num site. A sétima ideia de TCC fora de série que eu tenho pra te dar é uma simulação do Sistema Solar utilizando Ray Tracing. Então, tem uma série de lives aqui no canal, né? De três lives, mais precisamente, em que a gente implementou aquele livro Ray Tracing One Weekend, do Peter Scheele, e a gente fez uma simulação ali com várias esferas, né? A gente viu como a luz pode refletir e refletar, enfim. Dá pra fazer imagens muito interessantes e fotorrealísticas utilizando Ray Tracing, né? Eu diria que esse seria um excelente ponto de partida pra você, né? Até porque os planetas são como aquelas esferas, né? Arredondados ali. Não é plano a Terra, tá, gente? A gente implementou apenas o primeiro livro de uma série de três livros sobre Ray Tracing. Então, eu recomendaria você seguir ali pro segundo livro, que ele vai abordar a parte de textura e também de cenas dinâmicas, né? Então, você não vai precisar modelar o relevo dos planetas, essas coisas, pra dar aparência, você pode utilizar imagens e mapear elas como textura. E na parte de dinâmica, né? Eu recomendaria você começar de forma mais simples, né? Fazendo ali uma esferinha circular a outra, né? Orbitar a outra esfera. E aí você vai começar a pegar a ideia de como que você faz cenas dinâmicas e computação gráfica, de como que você gerencia, né? Esses estados, como que você representa as coisas, né? Naquele espaço 3D. A gente já falou um pouco sobre isso numa outra live que eu fiz aqui no canal sobre o braço robótico, né? Que eu tava mostrando como é que você podia fazer as coisas se moverem em relação à outra. E aí eu acho que como você tiver essa experiência, você pode começar a adicionar alguns parâmetros fisicamente realistas, né? Alguns parâmetros físicos da coisa mesmo. Então, por exemplo, você pode botar as distâncias relativas entre os planetas de uma maneira mais adequada, você pode fazer as órbitas serem circulares, né? De repente você vai ter que calcular realmente forças e coisas baseadas em gravitação, né? Enfim, seria algo interessante de você estudar como que você poderia fazer essa simulação física do nosso sistema solar e uma visualização dela utilizando ray tracing, o traçado de raios. E aí, essas ideias são boas ou não são? Conta pra mim o que você achou delas aqui nos comentários e claro que se você tiver outras sugestões, pode deixar aqui também que eu vou dar uma olhada, beleza? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e nem de se inscrever aqui no canal pra dar aquele apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima!